Criar roteiros ou artigos para o seu blog ter ideias de vídeos sobre alguns temas ou até mesmo textos e postagens para colocar nas suas redes sociais. Tudo isso é possível criar usando o ChatGPT. Agora imagina só ter que criar tudo isso só que em massa. Claramente, algo vai ficar totalmente inviável, pois vai te gastar muito tempo quando você precisa produzir algo em larga escala. Bom, e para economizar esse tempo, eu vou mostrar aqui para vocês uma extensão nova que vai fazer você unir tanto o ChatGPT quanto o Google Planilhas em uma única extensão e nela você consegue fazer artigos, postagens, criação de texto ou o que você precisar usando somente algumas funções dentro da sua própria planilha. Então fica aqui com a gente até o final desse vídeo que você vai aprender a usar essa nova extensão e a gente também vai ensinar para vocês alguns macetes e todas as informações sobre a ChatGPT, que é essa nova extensão dentro do Google Planilhas. Como eu disse para vocês, essa extensão aqui é relativamente nova e a gente já fez inclusive um vídeo usando uma das extensões lá do ChatGPT aqui dentro do Google Sheets. O problema dela é que a gente precisava vincular a API e a gente não tinha muita informação de quanto que era aquela limitação para os gratuitos e é por isso que nessa extensão eu vou trazer aqui para vocês. Então, a primeira coisa que você vai fazer é instalar a extensão chamada SheetGPT, ok? Para instalar a extensão, eu já ensinei aqui em outros vídeos, mas vou mostrar aqui para vocês do zero. Então você vai vir aqui em complementos e você vai selecionar a opção instalar complementos. E aqui vai aparecer esse GPT Workspace que é para você usar dentro do Google Sheets, mas não é esse que a gente vai usar. Vocês vão buscar do mesmo jeito que eu digitei aqui na tela para vocês, tá? Assim que vocês buscarem pelo nome dessa extensão, vai ser essa segunda aqui. Você seleciona ela e aí você vai apertar aqui em instalar. Eu já tenho instalado e é por isso que eu não preciso fazer a instalação de novo. Lembrando que essa extensão aqui, ela só funciona para o Google Planilhas, tá? E é super tranquilo de usar. Ela tem bem menos funções do que as outras extensões, só que aqui as informações dentro dessa ferramenta são muito mais claras. Então, assim que você clicar em instalar, é só você aceitar todos os termos e rapidinho ele já vai instalar para você. Depois de instalado, é só você vir aqui nessa opção de extensões ou add-ons, dependendo de como tiver a tradução do seu Google Planilhas. E você vai vir lá em Sheet GPT e vai apertar em Enable Sheet GPT ou Start, dependendo de como que vai aparecer aí para você. Eu dei aqui um Enable, ele vai aparecer aqui embaixo em execução. Ele vai demorar um tempinho, mas ele já vai começar a aparecer as informações para você. Aqui está em inglês, mas basicamente o Visual está te ensinando a usar a extensão, tá? Não tem muitas funções, mas é bem interessante você dar uma olhada aqui também. E se você precisar, você pode vir aqui em Extensões, vai lá naquele extensão que você colocou e vai ter tanto instruções como suporte. Eu vou deixar aqui a minha tela inteira para vocês, e vocês vão poder acompanhar no que a gente vai criando aqui para testar a inteligência artificial dentro do Google Sheets com essa extensão. Um ponto importante, tá? Ele já vem com a versão gratuita, que é esse que você instala nesse primeiro momento dentro da sua planilha. Essa versão permite que você gere até 100 mil palavras, tá? Esse é o limite do teste gratuito deles, são 100 mil palavras. Se você não quiser pagar a mensalidade que tem no próprio site deles, é só você criar um outro Gmail, e aí desse outro Gmail você faz uma nova planilha e instala essa extensão. Só que com 100 mil você consegue fazer bastante coisa, principalmente se você precisa automatizar alguma coisa no período muito curto, precisa de fazer uma tarefa muito mais longa, com muito mais texto, tá? Eu dei aqui um zoom na planilha e eu vou colocar igual GPT, e repara que a gente já tem aqui três funções, tá? Nós temos a própria GPT, onde a gente consegue pegar informações como se estivesse dentro do próprio GPT mesmo, tá? E aqui a gente tem um bem interessante que é o GPT List. Então se você dar um comando para ele gerar uma lista para você, ele vai fazer a divisão dessas informações também nas linhas. Então ele vai jogando linha por linha, criando literalmente uma lista com as informações do comando do chat GPT. E esse aqui que a gente vai colocar aqui então uma imagem, tá? Esse aqui ele ainda está em beta, pelo menos até a data do que eu estou gravando esse vídeo aqui, mas ele pode gerar imagem, mas você precisa usar uma outra função. A gente vai fazer aqui o nosso primeiro teste usando GPT List. Então eu já quero criar aqui uma lista com vocês. Repara que tem aqui alguns argumentos, tá? Nem todos são obrigatórios, a não ser o prompt. Se você clicar aqui nessa setinha, você vai ter aqui mais ou menos uma noção de como que usa. Então ele também dá os exemplos como se fosse uma função normal do Google Planilhas. Então aqui no comando ele pede para gerar quatro nomes italianos completos, e aqui qual que é a versão do chat GPT. Isso aqui ele vai dar alguns erros para você se você usar na gratuita, mas por muitas vezes acaba funcionando normalmente. Só que isso aqui é bem mais usado na versão paga, então você consegue usar ali o chat GPT 4, que até então é a versão mais recente, e aí você consegue ir colocando ali ainda mais dados e deixando as suas planilhas ainda mais turbinadas. Aqui no nosso caso, a gente só vai usar um prompt. Eu vou usar um prompt totalmente fora do meu lixo e totalmente aleatório, só para vocês testarem como que é o poder dessa ferramenta. Então eu vou pedir aqui para ele me listar, então eu vou colocar aqui me liste, lembrando de colocar entre aspas, tá? A gente está dando um comando em texto, então precisa ser em aspas. Me liste os principais temas da anatomia veterinária. Fechei aqui aspas. Não preciso colocar ali os outros argumentos. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma aula ainda mais completa sobre essa extensão, mas eu dei aqui um Enter, ele vai começar a carregar, e depois de um tempo, ele já deu aqui para a gente nove informações, tá? Então, sistema esquelético, muscular, nervoso, cardiovascular, repara que somente aqui na nossa A1 é onde tem a função, e o resto ele fez ali meio que uma função matricial e desceu todos esses dados. Então, ele já retorna aqui para a gente todas essas informações. A gente pode tirar essas informações usando uma outra função do chat GPT também. E é aqui que a gente vai começar a criar algumas coisas um pouco mais interessantes, tá? Então, eu vou deletar aqui, e eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Quando a gente for criar essa função, a gente vai precisar usar o concatenar. Você não precisa necessariamente usar a função concatenar, mas você pode usar o E comercial, que é aquele easing que parece um 8, tá? Então, eu vou colocar aqui igual GPT list novamente, e o nosso prompt, eu vou pedir para ele me listar os cinco principais livros de economia que foram mais vendidos no ano de 2021, tá? Então, eu coloquei aqui o meu prompt, sempre entre aspas, tá? Dei um Enter, ele vai pegar essas informações e vai trazer aqui dentro da nossa planilha. Então, repara que ele pegou aqui justamente os cinco livros que a gente pediu. Eu só vou fazer um ajuste para não deixar muito grande, e vocês conseguirem acompanhar aqui na aula para a gente. E pronto, nós temos aqui, então, cinco livros de economia, os principais que foram mais vendidos no ano de 2021. E agora, a gente pode usar uma função chamada GPT, e essa função a gente consegue, basicamente, dar um comando para ele, e a gente pode depois arrastar essa função. Mas é importante que aqui vocês aprendam a concatenar. Então, eu vou colocar aqui igual GPT, dei um Tab, e eu vou dar um comando para ele. Novamente, entre aspas, e eu vou colocar aqui. Faça um breve resumo. Lembra de não pedir nada muito grande, senão ele pode dar um erro por excesso de linhas. Atualmente, eu não sei qual é o limite que ele coloca nessa geração de linhas, tá? Mas aí, vocês vão pedindo coisas relativamente mais breves, ou algo até relativamente maior, mas sem extrapolar, para vocês nem gastarem aquelas palavras à toa, as 100 mil que você tem nesse começo, e até mesmo para você evitar os erros, tá? Então, faça um breve resumo do livro. Dei um espaço, e agora eu vou fechar aqui as aspas. O que eu vou fazer aqui, basicamente, é concatenar. Então, eu vou colocar o e comercial, e eu vou selecionar a minha célula que tem aquele livro. Com isso, ele vai fazer o quê? Ele vai ler a minha informação, meu prompt, e a gente faça um breve resumo do livro. E, e aí esse e é justamente o texto da célula. Então, ele vai fazer um breve resumo do livro, A Economia do Conhecimento. Fechei aqui os parênteses, dei um Enter, ele vai começar a carregar, pode ser que ele demore um pouco, e aí pronto, ele já trouxe aqui para a gente, então, justamente o resumo do livro que a gente pediu. E aí você pode também arrastar essa função, bem como você já faz com todas as outras funções. Então, eu já tenho aqui, eu vou arrastar para ele pegar essas informações, também dos outros livros. E aí, novamente, ele vai começar a carregar aqui. É normal nessa versão gratuita que uma ou outra linha acabe dando erro e fique nesse loading eterno. A princípio, ele demora um pouco mesmo, é normal que ele leve um pouco mais de tempo, mas aí você consegue fazer normalmente, tá? Pronto. Depois que ele carregou, ele já gerou aqui para a gente um resumo para cada livro. Então, a gente já tem aqui um resumo dos cinco principais livros de economia que mais foram vendidos em 2021. Então, a gente tem bastante coisa interessante que dá para você fazer aqui usando o chat GPT. Uma das coisas interessantes que vocês podem fazer também é criar postagem para Instagram, Facebook, enfim. Você coloca os temas das coisas que vocês estão ensinando ou querem vender e aí, na outra linha, você consegue gerar ali um post baseado naquilo, com as orientações que você quer. Ele dá para esse começo 100 mil palavras. E 100 mil palavras é muita coisa, tá? E aí, você consegue ir gerando outras contas de Gmail se, de repente, você não quiser pagar para usar o chat GPT aqui dentro do Google Planilhas. A vantagem sobre aquele que eu ensinei antes é que aquele você precisa vincular uma API key e aí você tem que ter a validação lá da OpenAI. Aqui não. É só você instalar a extensão, colocar na sua planilha e você consegue gerar diversos artigos ou postagens, textos ou o que você precisar. Só que, além disso, a gente também tem um daqueles que estão em beta, né? Uma das funções que está em beta, que é o GPT-Image. Só que, antes, eu vou mostrar aqui para vocês qual que é a orientação que ele dá para a gente. Então, eu vou abrir aqui em Instruções e repara que ele dá aqui algumas sugestões de uso. Então, tem o GPT, que a gente já usou. Então, a gente consegue mandar comandos mais simples para ele, que foi o que a gente pediu para fazer o resolvo. O GPT-List, onde ele vai conseguir montar uma lista e despejar nas células seguintes. E também o GPT-Image. Só que o mais interessante aqui é que, para gerar imagem, você precisa usar a função imagem, tá? Então, a gente vai fazer aqui um teste justamente para experimentar como que é essa função aqui dentro. Então, eu vou colocar igual e emende do jeito que ele ensinou a gente. E aqui, no URL, a gente vai chamar o GPT-Imagem, tá? Só lembrando que ele dá um aviso aqui para vocês de que ele consome ali algumas palavras. Então, o uso de imagem também consome daquele valor de 100 mil palavras que vocês estão usando. Então, aqui no nosso caso, eu vou colocar o seguinte comando. Abre aspas. Sempre coloque ali as aspas duplas para você dar um comando de prompt, ou projetir GPT dentro do Google Planilhas. Abre aspas. E eu vou colocar aqui um astronauta pousando na Lua. Vou fazer algo bem simples só para a gente não gastar muito esses créditos, tá? Então, eu coloco aqui essa informação e eu vou fechar. Se você quiser especificar tamanho, alguma coisa, você especifica ou na função imagem ou lá dentro do GPT-Imagem também. Eu dei aqui um Enter e a gente vai esperar ele gerar essa imagem para a gente. Repara que ele gerou ali aquela imagem bem pequenininha no canto e a gente consegue aumentar essa imagem. Mas aqui de longe, já dá para ver mais ou menos que ele conseguiu criar algo bem interessante para a gente somente com o comando. Então, você já está gerando imagens dentro do Google Planilhas usando o chat GPT. Eu vou só aumentar aqui o tamanho dessa foto para facilitar para vocês. Bom, repara aqui que já está aparecendo para a gente o astronauta pousando na Lua da forma com que a gente pediu. e eu aumentei aqui o tamanho da célula. Vamos fazer aqui, então, mais um teste. Eu vou chamar a função imagem e dentro da função imagem eu vou chamar a função do GPT-Imagem e a gente vai colocar o prompt entre aspas. Aqui no nosso prompt eu vou pedir aqui uma veterinária. Eu nem sei se isso aqui vai dar certo, mas a gente pode testar para ver se realmente vai funcionar. Uma veterinária segurando um cachorro pequeno. Repara que eu estou dando os comandos aqui todos em português, tá? Mesmo que a função esteja em inglês ou o seu próprio Google Playlist esteja em inglês você consegue montar os comandos em português obviamente porque é uma inteligência artificial e aí ele vai conseguir entender isso para você, tá? Bom, eu fiz aqui então a minha função dêem o Enter. Não sei se vai dar certo. A gente vai esperar aqui e vai ver se vai dar certo gerar a imagem aqui usando somente um comando. Pronto, repara que ele gerou aqui para a gente já uma pessoa não sei se necessariamente é veterinária. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas ele já gerou aqui uma pessoa segurando o cachorro. Então todas as imagens são com inteligência artificial e o mais legal de tudo é que ele vai seguir mais ou menos o padrão ali do Canva mais ou menos o Mi Journey. Então você não precisa nem mais usar o Mi Journey, né? E o Mi Journey também tem um limite ali se não me engano de 20, 30 imagens para você gerar e você consegue gerar usando o Google Planilhas. Então se você está montando um dashboard dentro do seu Google Sheets você consegue também gerar imagens só reforçando que isso aqui gasta muito mais palavras e ele te dá esse aviso antes. Bom pessoal, essa aula foi um pouco mais curta em comparação às nossas outras aulas em que a gente falou de inteligência artificial mas eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre essa cheat GPT onde tem muita informação interessante é importante que vocês vão fazendo estes testes antes de qualquer coisa, tá? Então gera ali um Gmail aleatório para não usar o seu principal baixa a extensão e aí você consegue gerar essas imagens, tá? Antes de finalizar eu vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição o curso de Google Planilhas para você que está começando aí do zero e também duas sugestões interessantes para vocês. No seu lado esquerdo você vai ver uma playlist onde a gente fala somente sobre funções de inteligência artificial e também das extensões de inteligência artificial e algumas dicas dentro dessas extensões e do seu lado direito uma ferramenta nova de planilha que também usa inteligência artificial que é o Rose.com Deixa vocês ver como ainda saís aqui e eu vejo vocês na próxima videoaula.